Hoje eu vou contar para você o que tem na dispensa do Sr. Tanquinho. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho. E a verdade é que eu sempre gravo receitas aqui nesse cenário. E faz um tempinho a gente soltou um vídeo falando o que tem na nossa geladeira. E aí o pessoal gostou e pediu para saber o que tem na nossa dispensa. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Minha dispensa é dividida em várias partes, mas eu dividi o vídeo para mostrar cada uma delas. Ficou um vídeo bem informal, mas a ideia é você saber o que tem na minha dispensa para você fazer sua lista de compras. Muitas vezes você vai ter ideias que às vezes você não tinha nem pensado que determinado alimento entrava na low carb, ou você tinha esquecido dele, ou você quer experimentar. Então esse vídeo é para te dar ideias. Se eu comentar de algum assunto que você quiser ver o vídeo ou o conteúdo relacionado, é só pedir o link aqui na descrição. Lembrando que muitos dos ingredientes e das coisas que tem na minha dispensa foram enviadas lá pela loja Tudo Low Carb. Eu vou deixar um link para eles aqui na descrição também. Então vamos para o vídeo. Como a dispensa é dividida em várias partes, eu vou começar aqui com esse armário e vou mostrar para você cada um dos itens que eu tenho aqui. Então vamos lá. Começar aqui em cima eu tenho temperos. Temos vinagre, azeite de oliva, molho de pimenta. Aqui tem shoyu, que eu uso raramente, às vezes com peixe, por exemplo. Não gosto muito de usar shoyu por causa do próprio glutamato monossódico. Aqui um molho de alho, que eu não sei nem quando foi a última vez que eu usei. E aqui um molho de pimenta caseiro, que a gente já está ensinando a fazer aqui no YouTube. E aqui atrás tem um monte de saquinho de tempero. Tem canela, cravo e vários outros, mas eu vou falar dos temperos logo menos quando a gente for para outra sessão da minha dispensa. Mas basicamente são temperos e ervas desidratadas. Agora aqui na parte de baixo eu tenho algumas outras coisas bem legais. Eu tenho aqui a linhaça inteira, a semente de linhaça, que era para fazer uma receita para o canal. Ainda vou fazer essa receita. Queijo ralado, parmesão, creme de leite para fazer receitas para o canal também. Leite de coco para fazer receita para o canal. Amendoim salgado para apetiscar. Aqui tem um biscoitinho delicioso da Jacuassu, que eu peguei lá na loja da Tudo Low Carb. É um biscoitinho salgado, mas eles têm biscoitinho doce também. É bem gostoso para apetiscar. Aqui eu tenho uma lata de ervilha. Ervilha não é lá muito low carb, mas eventualmente eu consumo um pouco com a salada ou com a carne moída. Eu gosto bastante. E a gente falou num vídeo como inserir leguminosas na low carb. Aliás, como inserir não. Se é para inserir ou não e como fazer. Se for inserir, vou deixar o link na descrição. Aqui tem manteiga de coco. Lá da Tudo Low Carb também. Aqui temos óleo de coco. Basicamente para receitinhas. Aqui eu tenho outra manteiga de coco. Aqui eu tenho para fazer lasanha de palmito. É de pupunha. É muito gostoso. É tipo um macarrão de pupunha, mas no formato de lasanha. As folhas. E aí dá para fazer uma lasanha muito boa, muito gostosa. A gente já ensinou a fazer uma lasanha de berinjela aqui no canal. Se tiver interesse, pede a receita aqui embaixo. E aqui no fundo eu tenho mais coisas. Vou pegar para vocês verem. Então aqui eu tenho queijo parmesão desidratado de petisco. Também peguei lá na Tudo Low Carb. E um monte de óleo de noza. Macadâmia. Avelã. Nozes, que eu gosto muito. Castanha do Pará. E ali no fundo tem amêndoas e semente de abóbora. Então vamos agora para outra seção da dispensa do Sr. Tanquinho. Aqui nessa gaveta eu tenho os ingredientes, outros ingredientes para as receitinhas do Sr. Tanquinho. Então vamos lá. Só para dar alguns exemplos. Tenho cacau em pó. Tenho aqui xilitol refinado, que é aquele xilitol mais fininho. Tenho farinha de amêndoas. Tenho farinha de berinjela. Tenho farinha de coco. Tenho coco ralado. Tenho leite de coco em pó. Tenho fermento. Tenho goma xantana. Farinha de maracujá. Tenho mistura pronta aqui de bolo da Bela Amêndoa, que eu peguei lá com a Tudo Low Carb também. Enfim, tenho um monte de tipo de ingrediente para fazer as receitinhas low carb. Tenho aqui as gotas de chocolate 80%, que eu gosto bastante. Enfim, um monte de coisa. Mas você já entendeu a ideia. São ingredientes que vendem lá na Tudo Low Carb. Aqui é um armário que eu gosto muito, que é o armário das guloseimas low carb. E o que eu escondo nele? Bom, não é nada para se esconder. São todas coisas gostosas e que entram eventualmente na dieta low carb. Bom, para começar, o que não é guloseima, tenho aqui sardinha e atum em lata. Para uma emergência, eu gosto de ter. Às vezes eu faço um omelete, eu acho que fica super gostoso. Tenho albumina em pó, que também, para quando eu quero complementar as proteínas, às vezes no iogurte fica bem gostoso. Aqui é o albumina em pó, só que está em um potinho. Aqui é suplemento de melatonina, às vezes eu tomo para dormir, não é sempre. Aqui é um outro tipo de adoçante em pó. É tipo um elitritol. E aqui embaixo é que estão as guloseimas de verdade. Aqui eu tenho um biscoitinho de amendoim da Jacuaçu também. Lá da Tudo Low Carb, muito gostoso. Aqui eu tenho uns bombons de chocolate 70%, que eu ganhei na Páscoa e ainda não terminou. Para você ver como eu como tudo aos pouquinhos mesmo. Aqui tem pasta de amendoim sabor chocolate e pasta de amendoim sabor tradicional. Paçoquinha Low Carb, lá da Tudo Low Carb, com whey protein. Aqui eu tenho o drageado de castanhas banhadas em chocolate. Aqui eu tenho grãos de café torrados banhados no chocolate, tudo chocolate 70%. E aqui alguns outros chocolatinhos lá da Tudo Low Carb. Chocolate de cupuaçu, chocolate com nibs de cacau, chocolate de 30%, chocolate com não sei o que. Bom, são os chocolates que eu peguei lá e são todos bem gostosos, eu recomendo. Não é sempre que tem todos disponíveis, mas o que tiver lá você pode ter certeza que é de qualidade. Agora vamos para os temperos. O que eu tenho aqui? Tenho sal, tenho sal grosso, que é naqueles negocinhos que vai moendo na hora. Tenho pimenta do reino, tenho uns temperinhos bacanas da Bombay, que eles me enviaram. Pimenta cayenne, lemon pepper. Tenho uns temperinhos legais da pitada natural. Tenho tio do churrasco, mexicano e o francês que está aí em cima. São todos bem gostosos, eu gosto bastante para carnes, ovos, saladas, sempre uso. E aqui eu tenho aqueles temperos secos que eu vou pondo nesses potinhos. Então a gente tem sal também aqui, pimenta calabresa, cúrcuma, páprica, fumaça em pó, maçala. Aqui nós temos ervas desidratadas, orégano, alecrim, tomilho, manjericão, ervas mistas. E aqui temos tempero baiano, que eu gosto bastante, porque ele é um mix de vários temperos. Aqui nós temos alho em pó, tem cebola em pó, tem cebola desidratada, alho desidratado. Temos noz moscada e temos... Ah, aqui já acabou. Era gengibre em pó, eu acho. Bom, são esses meus temperos. Faltou eu mostrar uma outra parte da minha dispensa, digamos assim, que eu vou mostrar agora. Ó, pessoal, aqui em cima eu tenho erva de chimarrão, tenho chá, tenho essência de baunilha e essência de coco. Tenho café também, que é tão importante. Tenho o depósito de sal aqui à esquerda. Bom, espero que você tenha gostado de conhecer a minha dispensa. Como você viu, a maioria dos produtos são acessíveis. O que você não achar no mercado, você pode achar lá tudo low carb. E são produtos para darem mais sabor ao seu dia a dia e para você conseguir também fazer as nossas receitinhas. Aqui do lado eu vou deixar para você um outro vídeo muito interessante que você vai gostar muito. E aqui um tanquinho para você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum dos vídeos. Se você já é inscrito, então eu te convido a ser um dos patrocinadores do nosso canal, clicando aqui no botão de seja membro ou de join, tá certo? Aí você vai ajudar a gente a manter o canal sempre com vídeos novos. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.